Olá minha audiência, nossos vídeos aqui do YouTube. Hoje eu, Daniel Marcos, mais uma vez aqui com um vídeo bem interessante, vamos falar hoje sobre o 1HD especial 450GB para storage. E vamos falar um pouquinho também desse storage. Vamos ter que sair de linha já, mas nós conseguimos aí as peças para o storage também. E esse disco é um disco específico para storage. Vou pegar aqui a caixa dele, vou mostrar aqui, veja bem, 450GB, 15K, SAS, 3,5 polegadas, PART NUMBER J9V69A, vocês podem ver aqui, a caixa vem lacrada, HP, lacrezinho, está tudo aqui. Nós vamos abrir esse HD aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Tranquilo, dá um tempozinho aí, vamos fazer aqui. Então, o meu HD vem assim, olha, vem nessa embalagem, a caixa está aqui, olha. Ok, a caixa está aí, o HD vem desse jeito. Vamos tirar aqui da embalagem, nessa proteção. Tira aqui do plástico, vamos embalar ele. Ó, vocês podem ver, já tinha se embalado antes, tá aqui a etiquetinha aqui, tranquilo, fizemos o cortezinho. Agora detalhe, galera, turma, veja bem, acompanha aqui, turma. Olha, nas pescações técnicas, fala que é um HD de 3,5 polegadas. Essa gaveta aqui, ó, esse espaço é para 3,5 polegadas. Só que ele vem com um HD de verdade 2,5 aqui, tá vendo? Ó, só que a gaveta é para 3,5, olha o conector dele aqui, ó. Dá para ver aí, ó. Paxinando ele aqui, ó. Tá? Então, o que acontece, turma? Então, como ele vem com essa gavetinha aqui, é, como você vai conseguir um HD desse comum, ou para o HD para servidor, para o storage? Não tem como aqui, ó, o adaptador dele aqui, ó. O conector está do lado de cá, ó. Se eu tirasse o HD aqui, você ia ver. E o conector está do lado de cá. Então, quer dizer, sem essa gaveta, você não consegue instalar no storage. Tá? Vamos falar um pouco mais desse storage, desse HD aqui para vocês. HD de 450 GB, SAS. Ele vem com como se fosse 3,5 polegadas, mas você pode ver que de verdade o disco é de 2,5. Por quê? Porque hoje não fabrica mais HD, é, SAS, de 3,5 polegadas, dessa linha 10K e 15K. Todos hoje são de 2,5 polegadas. E aí vai vir com esse adaptador aqui, ó. Vai vir de um jeito para caber no espaço 3,5. Por quê? Porque o storage dele é para 3,5 polegadas. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos colocar lá. Peraí, tô. Ó. Então é o seguinte. Eu estou no suporte aqui da HP, aqui, ó. Suporte.hpe.com E aqui você tem um modelo do, desse HD. J9V69A. E aqui tem outros partenâmbio dele, aqui, ó. 748385-002. 787-655-001. Aqui fala 450 GB, 12 GB por segundo, né? 12 GB, 600 GB, 15K, LFF. Então vamos lá. Todo mundo sabe, de repente, que é 15K, que é 15 mil RPM. LFF, aqui ele vem com essa gaveta de 3,5 polegadas. Aqui é uma gaveta de 3,5 polegadas. Entendeu, turma? Igual esse aqui, ó. Esse aqui é uma gaveta para HD de 3,5 polegadas. Aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Colocando do lado. Aqui, disco de 3,5 polegadas. Aqui caberia também um HD de 3,5 polegadas. Mas como não existe mais HD de 3,5 polegadas, 15K e 10K, então só tem como fazer desse jeito aqui. Só fazer uma adaptação. Coloca desse jeito. Entendeu, turma? Então, seguindo aqui, ó. E aí tem um modelo também, aqui, ó. EH-0450JB Y-TK Então, vamos conferir aqui, ó. Vamos achar um modelo aqui, ó. EH-0450JD Y-TK Tá vendo aqui, turma? Tá aqui, ó. O modelo dele. Aquele outro código que tinha lá, ó. 748385 Tá aqui, ó. E o 787674 Deixa eu ver se eu acho ele aqui. 7876 7855 Esse código parece que não tá aqui. Aparece um outro código aqui, ó. 787674 002 Então, na verdade, vários códigos pra um mesmo produto, turma. Tá? O que acontece? Esse HD, ele tem um firmware próprio dele. Porque é pra storage. Então, muitas vezes, Há uma incompatibilidade. Eu não consigo te afirmar que você pegando um HD pra servidor 450GB colocando naquela gaveta vai funcionar. Pode acontecer. Não consigo te dar certeza. E esse HD, ele funciona também em outra... Em outro tipo de... De servidor. Desculpa, de storage. Vamos olhar aqui, ó. Eu pesquisei Aqui, ó. Esse P2000G3 Ele tá aqui, ó. J9 V69A Da linha HP P2000G3 MSA MSA Que é a linha De HP MSA Que é o storage É uma linha de storage Já descontinuado Mas esse HD serve também pra ele. Entendeu, turma? Eu tô aqui agora com uma especificação técnica desse storage Você pode ver aqui a fotinho dele Como é que é, ó. Aqui pra 12 discos de 3,5 polegadas Ele tem duas controladoras Ele tem duas fontes Tá? É... É uma máquina que tem cache de 6 GB por controladora A interface de 2 GB 12 GB SAS Ele aceita até 3 enclosers Tá aqui, ó. 3 disc encloser máximo Você pode colocar LFF Que é o Large Form Factor Que é esse 3,5 polegadas Ou colocar o Small Form Factor que é de 2,5 polegadas Mas na expansão Porque o principal é esse aqui Esse parte number aqui, ó K2Q90A Que é essa máquina aqui, ó Então é esse parte number Ele começa com discos de 3,5 polegadas As enclosers A mais que podem ser até de 2,5 polegadas Tá? Vamos continuar aqui Aqui tá os partenames dos discos dele, ó Tudo que ele aceita aqui, ó Esses HDs aqui, ó Esses todos aqui, turma, ó 300 GB 450 GB 600 GB Isso de 15K Aí depois pra grande volume, né Mantendo o SAS 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB E 6 TB Mas são discos de 7200 RPM HD pra armazenamento Não tem performance Porque são de 6 GB Os de 15K são de 12 Esse aqui é de 6 As enclosers tá aqui Os parte number dela tá aqui As enclosers estão aqui, ó Né Você vai comprar essa aqui LFF Ou comprar essa aqui SFF Tá? É isso aí, turma Aqui tem os cabos Os softwares opcionais aqui Que também tem disposição Então a máquina basicamente é essa Vem com 3 anos de garantia Então a máquina é essa A máquina é essa que aceita esse tipo de disco Então se você tiver esse Esse Storage Esse HD é pra ele E esse Storage é um Storage Conexão SAS Então você vai comunicar via servidor aqui, ó Porta SAS Vai ter que ter uma controladora SAS no servidor comunicar com ele Entendeu, turma? Então assim Hoje um breve relato sobre esse disco pra storage E muito importante Já falei Vou voltar a frisar Pode ser que o HD pra servidor 15K com aquela gavetinha consiga funcionar Não tem como dar certeza O que a gente pode fazer Vamos supor que se eu tiver o HD em estoque se eu tiver com muita pressa pifor lá o seu array Você tem lá por exemplo 12 discos de 450GB Um pifor tá com um RAID 5 quer dizer não pode falhar mais um Se por acaso eu tiver outro HD que é pra servidor e você quiser fazer um teste E se eu tiver em estoque eu posso te mandar o disco Você coloca no seu storage Funcionou Você paga pra gente Não funcionou não paga Porque se eu vou fazer encomenda eu vou encomendar exatamente o disco correto Eu não vou correr risco não Porque depois chega e não funciona Ah, não funcionou Porque você compra um HD desse não é objeto de arte Você compra um HD desse pra funcionar no seu storage Então isso é muito importante Tá tranquilo? Deu pra entender um pouco aí sobre essa questão desse storage desse disco Espero que tenham gostado Nossa dica de agora é muito importante Turma Gostou do vídeo? Dá um joinha pra fortalecer nosso canal Por favor, beleza? Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se E tem o sininho na notificação Clique no sininho pra notificar pra você receber nossos vídeos aí A notificação pra poder assistir no YouTube nossos vídeos Ok? Outra coisa importante Gostou? Compartilha Gostou? Tem alguma dúvida? Vai no comentário e pergunta lá Pergunta que eu respondo pra você Tá? Não gostou? Pergunta lá Fala lá Fala Bicho, não gostei Ficou dúvida? Cara Faça contato Tem nosso WhatsApp Nosso telefone fixo Nosso celular Nosso e-mail Aí se toma à disposição Tá bom? Até o próximo vídeo Muito obrigado pela audiência E até logo Tchau, tchau Obrigadão Valeu, tchau 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 Tchau